Olá! Olá! Sistema FIEG lança a FATIA, feira de fornecedores e atualização tecnológica da indústria de alimentação. Realizada a última reunião da atual diretoria da FIEG. BRTU-V, certifica qualidade nos serviços do SESI e SENAI Goiás. Jornal da Indústria apresenta a segunda reportagem da série sobre personalidades da indústria goiana. Na matéria de hoje, uma homenagem ao empresário e professor Hélio Naves. Projeto SENAI Casa Aberta é realizado pela primeira vez no Estado. E uma entrevista especial com o diretor regional do SENAI e superintendente do SESI, Paulo Vargas. Está no ar o Jornal da Indústria. Sistema FIEG, em parceria com outras entidades, realiza a sétima feira de fornecedores e atualização tecnológica da indústria de alimentação, a FATIA. De forma paralela, também foi lançada a segunda amostra sucroenergética Centro-Oeste. Na oportunidade, foi prestada uma homenagem ao presidente da FIEG, Paulo Afonso Ferreira. O lançamento foi feito no Castros Hotel e contou com as presenças de autoridades, empresários e imprensa. Foram apresentadas as novidades da sétima feira de fornecedores e atualização tecnológica da indústria de alimentação, a FATIA, e a segunda amostra sucroenergética Centro-Oeste, chamada de Sucro-Oeste, que serão realizadas de 19 a 22 no Centro de Convenções de Goiânia. A previsão é que mais de 25 mil pessoas e profissionais que atuam no segmento da indústria de alimentação e área sucroenergética visitem os 180 expositores da FATIA e da Sucro-Oeste. Os organizadores dos eventos também aproveitaram para homenagear o presidente da FIEG, Paulo Afonso Ferreira. Realizada a última reunião da atual diretoria da FIEG. A reunião foi aberta pelo presidente da FIEG, Paulo Afonso Ferreira, que fez um resumo das principais realizações e resultados do sistema FIEG nos 12 anos de sua gestão. Bastante aplaudido em um auditório lotado, a reunião se tornou um ato de confraternização. Diversos diretores da FIEG, empresários e presidentes de sindicatos prestaram homenagem a Paulo Afonso pela dedicação e empenho frente ao sistema indústria em Goiás. BRTUV certifica qualidade nos serviços do SESI e SENAI Goiás. A recertificação NBR ISO 9001C, versão 2008, foi concedida pela BRTUV da América Latina, que é o organismo certificador credenciado pelo Inmetro e responsável pelas auditorias realizadas nas unidades operacionais das duas instituições. Qual que é a importância da certificação do ISO 9001 para a FIEG? Para o Sistema Federação da Indústria, a certificação é um novo modelo de gestão. Você tem um produto de melhor qualidade em função dos processos de melhor qualidade, processos incluindo as várias fases dentro da instituição. Então você melhora as relações internas, você melhora a relação com o nosso cliente, aproxima o cliente da entidade e, consequentemente, você sabe melhor o que você deve ofertar para o cliente final. O Jornal da Indústria apresenta agora a segunda reportagem da série sobre personalidades da indústria goiana. São pessoas que, pelo trabalho de uma vida inteira, contribuíram decisivamente para o desenvolvimento e a consolidação da indústria de nosso estado. Na matéria de hoje, prestamos uma homenagem a Hélio Naves, o professor e empresário que fez de toda a sua vida um legado para a história econômica e para a vida política de Goiás. Meninas bonitas e rapazes elegantes, bom dia! É assim, com muito bom humor, que o professor Hélio Naves começa seu trabalho todos os dias na Federação das Indústrias do Estado de Goiás, onde exerce a função de diretor secretário. Aos 84 anos, chega a trabalhar 10 horas por dia. E um detalhe, o trabalho na FIEG não é remunerado, mas ele tem uma explicação para tanta dedicação. Eu me lembro que há pouco tempo, assentaram aqui, dois lá de Anápolis, e me fizeram essa pergunta. Professor, se o trabalho o dia inteiro aqui, de graça, o mês inteiro? Aí eu disse, bom, de graça não. Eu estou pagando alguma coisa. Se eu cheguei, rapazinha, aqui em Goiás, e estudei, fiz o curso básico, fiz o curso técnico, e fiz curso superior, tudo de graça, a sociedade pagou isso para mim, não pagou? Então, estou hoje devolvendo à sociedade o que a sociedade me deu. Hélio Naves nasceu em 1926, em uma fazenda em Iraí de Minas, no Triângulo Mineiro. É o terceiro filho de uma família de sete irmãos. Em 1941, foi viver em Romaria, onde ainda menino, teve as mais diversas ocupações. Chegou, inclusive, a ser motorista de um caminhão. E foi em uma de suas viagens, transportando carga, que esteve pela primeira vez em Goiânia, e conheceu a escola, onde pouco tempo mais tarde, ingressaria como aluno, e da qual chegaria a ser diretor. Saí de São Paulo e vim a Goiânia. Não tinha um pau de asfalto de São Paulo a Goiânia. Seis dias de viagem. Cheguei aqui, descarreguei um pouco da mercadoria em Campinas, um pouco em Goiânia, e descarreguei uma geladeira dessas de refeitórios, lá na escola técnica. Aí fiquei conhecendo a escola técnica. Era a época do batismo cultural de Goiânia. Após se mudar para Goiânia e concluir o curso técnico de construção de máquinas e motores, Hélio Naves se tornou professor da escola técnica e iniciou também a carreira de industrial. Primeiro no ramo de solutos injetáveis e depois no segmento de produtos elétricos. Foi a primeira fábrica de solutos injetáveis de Goiás, foi a nossa, a Star. E essa Star, mais tarde, foi vendida para o doutor Enio e ele tem lá a Lex Star. Depois, mais tarde, aí já foi na década de 60, é que nós montamos a fábrica de transformadores elétricos. O professor é um pioneiro, porque ele criou aqui a primeira indústria de transformadores no estado de Goiás e essa indústria existe até hoje. Hélio Naves foi responsável pela implantação de inúmeros cursos profissionalizantes no país. Foi secretário de Educação no governo de Irapuan Costa Júnior e diretor administrativo do BEG durante a administração de Iris e Maguito. Em 1998, ingressou na FIEG como diretor tesoureiro. Foi ele também o responsável pela fundação do CIMELGO, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do estado de Goiás. Hélio Naves é um professor, é uma pessoa, um pai de família exemplar, um cidadão de um equilíbrio, de uma vivência, de uma honestidade, acima de tudo, a toda prova. É um exemplo para todos nós. Eu diria o seguinte, o professor Elinaves é uma reserva como pessoa. Eu tenho um carinho muito grande pelo professor e uma gratidão, sinceramente uma gratidão. É aquele conselheiro que nos momentos de dificuldade, dos momentos que a gente tem de dúvidas, às vezes até de incertezas, aonde que tem a palavra correta, a palavra sincera, verdadeira e que dá o rumo da sua opinião. O qualifico como um professor da indústria goiana. E esse realmente é um título extraordinário e que representa essa visão da indústria de Goiás. A trajetória de Hélio Naves se divide entre a educação e a indústria. Mas não é por acaso que ele é conhecido como professor. Sempre que fala de educação, ele se entusiasma e se emociona. Por que o senhor fica tão emocionado ao falar desse assunto? Olha, eu tenho uma convicção tão grande que é através da educação que nós podemos redimir muita coisa que existe por aí. Acabar com pobreza, acabar com analfabetismo, ensinar as coisas às pessoas. Então, a educação para mim é a base para tudo. Por isso eu me emociono. Quando fala professor, eu tenho um respeito muito grande por esta figura. Mas o professor Hélio Naves é lembrado não só pelo seu desempenho profissional, mas também pelo seu lado humano. É viúvo de Maria José Lisboa Naves, ex-colega da escola técnica, com quem foi casado por 50 anos e com quem teve dois filhos. Meu pai, para mim, é um exemplo. Trabalhador, sério, honesto. Então, meu relacionamento com uma pessoa dessa tem que ser a melhor possível. Um homem de uma garra e uma tenacidade muito grande, trabalhador, honesto. Então, todas essas características foram a nossa escola, o exemplo. O professor realmente foi uma pessoa diferente. Então, eu me sinto mais do que amiga do professor hoje. Eu me sinto realmente uma filha. Eu tenho uma afinidade pela família do professor, pelos filhos, pelos netos. Então, o professor, ele vai agregando a gente, né? O Hélio é uma pessoa digna de ser imitado. Ele venceu e venceu bem, não é? Porque vencer, muita gente pode vencer. Agora, resta saber por que meios. A educação, para mim, é a base para tudo. Por isso, eu me emociono. Quando fala professor, eu tenho um respeito muito grande por esta figura. A seguir, o projeto Senai Casa Aberta. O evento nacional foi realizado pela primeira vez em Goiás, depois do intervalo. Você vai saber agora o que o SESI faz. Ele abre a porta para educação, saúde e lazer. Vem ver. O SESI traz a marca da responsabilidade social, promove educação, lazer, saúde e segurança no trabalho. Proporciona cultura e cidadania. O SESI trabalha em parceria com as empresas, contribuindo com o fortalecimento das indústrias e dos trabalhadores. SESI. Porta aberta para a responsabilidade social. Simples. No Senai, a gente aprende a conjugar vários verbos. Eu estudo. Nós trabalhamos. E todos se fortalecem. O Senai é isso. Sempre presente da aprendizagem após graduação. Seja na qualificação e na prestação de serviços técnicos e tecnológicos. Inovação e informação para a indústria. Senai. Educação para o trabalho. Fortalecimento para a indústria. Veja agora as ofertas de cursos do Senai. A Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bolonha está com inscrições abertas para os cursos de soldador arco elétrico, preparador regulador de máquinas injetoras e para costureira industrial, máquina galoneira e overlock. Informações 3226-4500. A Escola Senai Catalão também está com inscrições abertas. Os cursos oferecidos são operador de processos de mineiro químico, soldador arco elétrico, operador de empilhadeira e de AutoCAD 3D. Informações 64-3411-1065. Confira também as oportunidades de trabalho oferecidas pelo site Empregando Talentos do IEL. Em Goiânia, 10 vagas para auxiliar de produção com ensino médio. Uma vaga para encarregado de expedição com ensino médio. Uma vaga para designer gráfico com curso superior. Uma vaga para auxiliar contábil com curso superior. Três vagas para chocolateiro, salgadeiro e confeiteiro com ensino médio. Duas vagas para eletrotécnico com curso técnico profissionalizante. Em Goiânia, 20 vagas para auxiliar de produção PNE com ensino fundamental.